E pra mim tá travando, não sei pra vocês como é que tá isso. Ah, temos aí, eu acho, sei lá. Eu esqueci de fazer esse exercício aí lá do outro, porque a mão tava caindo, enfim, tá, então temos aí pra fazer exercício. Né, é isso. E aí, fome que fome. E aí, fome que fome que fome que fome que fome. E aí 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 É isso É isso Agora Está completa a parte A Agora acho que dá Para fazer musiquinha de encerramento A Está quase bom Esse foi 5 minutos Que beleza